Salve galera, eu mesmo, Jay Pitch, diretamente do Serrão aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. Fui convidado pelo Flávio aí pra tá falando um pouquinho sobre a situação do coronavírus aqui na minha comunidade. Galera, a situação que a gente tá vivendo aqui não é uma situação boa, a gente já tá na onda roxa, está tudo fechado. Lockdown, toque de recolher, só o que adianta? Os governadores mesmo não tomam atitude, eles não olham pra favela. Tudo que acontece aqui dentro diretamente é voltado com o povo daqui. A gente que corre atrás de cesta básica, a gente que ajuda a galera que tá precisando. Eu fiz parte aí na primeira semana do Covid, no primeiro ano lá, do Serrão Sem Corona, onde a gente ajudou milhares de famílias aqui no aglomerado, porque tem muita gente desempregada, muita gente passando necessidade, fome tá escasa aqui já, tá ligado, mano? Então o que que pega? A gente tenta conscientizar pra ficar em casa, mas se o cara ficar em casa, como que ele come? Como que ele vive? Então eu tô passando aqui pra falar, cara, que tipo, em BH a situação não tá nada boa, a gente espera melhor, a gente espera vacina e o nosso governo não pode fazer nada por nós. A gente que faz pela gente, favela fecha com favela, porque se não for nós por nós, não é ninguém mais, mano. Então é isso que tá pegando aí, vamos conscientizar a galera, o que a gente tenta fazer aqui. Sou produtora cultural, faço parte do maior baile funk do aglomerado da Serra e nesse momento aí tá difícil pra todo mundo. E eu espero que no próximo aí, no próximo ano, ou até mesmo no meio desse ano, todos estejam vacinados. Obrigada aí, galera, tamo junto.